Oi, eu sou a Ana Clara, do blog Diário da Linha Carvalho, e hoje nós vamos conversar justamente sobre como arrumar a mala de viagem de intercâmbio durante o inverno. Eu estou aqui com essa touca pra ver se dá uma inspirada e o inverno chega pra gente aqui no horizonte, mas eu vou dar algumas dicas pra vocês de como organizar a sua mala de viagem, assim, as dicas mais básicas, do que realmente não pode faltar na sua mala. Separei essas dicas justamente porque foram as que eu mais fiquei em dúvida na hora de arrumar a minha mala de viagem, e eu acho que você também está com essas mesmas dúvidas, então vamos pro vídeo. A primeira dúvida é justamente sobre a segunda pele. Será que eu preciso levar? Será que eu não preciso levar? Olha, sinceramente, você vai precisar de uma segunda pele, principalmente porque o seu jeans, ele é muito fino, então quando bate o vento no intercâmbio, principalmente eu estava em Vancouver, no Canadá, lá ventava muito, então eu precisava colocar uma calça por baixo pra realmente ficar mais quentinho, sabe? E a segunda pele serve justamente pra isso, ela evita que a gente sinta tanto frio ali e nos aquece mais. Olha, quando eu fui, eu levei duas calças e duas blusas de frio. Eu comprei as minhas na Decathlon, uma delas é laranja e estava, tipo assim, muito, muito barata, justamente por causa da cor dela. Mas se você quiser uma cor que combine, assim, mais com todas as roupas que você for usar, o preto é a cor, assim, ideal. Tem muita gente que gosta do tom de pele, mas esse é mais difícil de encontrar, pelo menos aqui quando eu estava indo pro intercâmbio, eu não encontrei, eu encontrava mais preto e essa laranja que foi a mais barata de todas. Mas quando que você vai usar, né, essa segunda pele? Toda vez que eu ia pra aula, durante o intercâmbio, eu colocava na calça e alguns dias que estava muito frio, eu usava a blusa. A blusa não era, assim, algo que eu usava sempre. Eu usei, obviamente, quando eu fui fazer algum esporte na neve, então é essencial você ter, pra você praticar snowboard, esqui, então tenha, ou quando, justamente, você for visitar algum lugar que seja muito frio ou esteja nevando, por exemplo, que você vai ficar muito tempo do lado de fora conhecendo o local. Mas, normalmente, no dia a dia, por você ir pra um lugar quente, por exemplo, eu estava indo pra escola, então lá eu não precisaria usar blusa de frio o tempo inteiro. Alguns lugares, por exemplo, você não vai precisar usar tanto. Tipo, se você estiver direcionado a ir pra um lugar, tipo um restaurante ou pra aula mesmo, talvez não seja tão interessante você ficar o tempo todo com essa blusa de frio. Às vezes, o que eu fazia? Eu colocava ela e com uma t-shirt por cima, e na hora de chegar na aula, eu tirava a blusa de frio, aquele casaco, e ficava só com a t-shirt e a segunda pele por baixo. Mas isso não eram todos os dias, sabe? Agora, a calça, a segunda pele de calça, eu precisava usar todos os dias. Então, eu só tinha duas, só que aí a Roche Mama, ela me deu mais uma, então eu fiquei com três. E eu levei algumas leggings também pra usar por baixo da calça, aquelas leggings de academia mesmo. E quando não tava tão frio assim, eu optava por usar essas leggings, até pra também não ficar usando só a calça, porque acaba que a gente lavava roupa uma vez na semana só, então não dava pra ficar, assim, usando sempre, porque acaba que suja, sogua, então eu optava por usar a leg também, variar assim. Então, pra tirar todas essas dúvidas aí suas, sobre a segunda pele, é essencial levar? Sim, por quê? Porque é muito frio e você precisa se aquecer mais. As roupas que a gente tem aqui no Brasil não ajudam muito a gente a se aquecer lá. Então, essa segunda pele vai favorecer você usar, por exemplo, a sua calça jeans aqui do Brasil mesmo, ou então te ajudar até chegar lá e você comprar uma de lá. Mas, sério, não precisa se fazer tanto esforço, sim, né? Vale lembrar que, por exemplo, eu engordei durante o intercâmbio, então eu tinha que usar duas calças, né? A leg, que é essa em cima da pele, e a calça jeans. Então, acabava que a calça ficava muito apertada. Então, se você tem umas calças jeans muito apertadas, talvez não dê pra você usar com duas, né? Você usar a segunda pele e a calça jeans. Então, testa aí antes de sair de casa, pra você não ficar sufocada aí de ter umas calças tão apertadas. As minhas acabaram ficando, porque eu engordei no intercâmbio, mas aí é... Acontece. A segunda dúvida é referente ao casaco. Qual casaco você leva? Que história é essa de casaco impermeável? Casaco corta vento? O que é isso? De onde surgiu isso? Hoje, você vai entender pra que é cada um e por que eles vão ser essenciais na sua viagem, dependendo do seu destino. Vamos lá. Quando eu fui pro intercâmbio no Canadá, em Vancouver, lá ventava muito, e lá também chovia muito, sério. 70% do meu intercâmbio tava chovendo. E não era aquela chuva igual tem no Brasil, aquela chuva forte. Era aquela chuva fininha, que ficava o dia inteiro, sabe? Então, eu precisava de um casaco que seja impermeável. Por quê? Porque a partir do momento que eu esteja na rua e começa a chover, e a água entra em contato com a minha roupa, seria essencial que ela não me molhasse. Que não deixasse com que a roupa que eu tivesse embaixo, por exemplo, ficasse molhada. Porque assim, se ficasse molhada, eu ia começar a me esfriar. E a partir do momento que eu me esfriasse, eu não ia conseguir, por exemplo, ficar do lado de fora e etc. O mesmo acontece, por exemplo, quando você está na neve. Se você vai pra um passeio na neve e o seu casaco não é impermeável, a neve vai entrar em contato com o seu casaco e vai fazer com que ele se mole. E você vai esfriar o seu corpo e com isso você não vai conseguir fazer a atividade ao ar livre. Uma das coisas mais interessantes quando você vai pro inverno fora do país, é que, por exemplo, lá venta muito. Isso faz com que a sensação térmica do nosso corpo seja totalmente diferente, por exemplo, do grau que está indicado. Às vezes você vai sair de dia e vai estar lá 7 graus Celsius. Só que a sua sensação térmica vai estar de 2, de 1, dependendo da quantidade de vento do dia, ou, por exemplo, se estiver nevando e etc. Então, quanto mais venta, mais você sente frio. E é exatamente por isso que existem os casacos corta-vento. Eles fazem com que o vento chegue no seu corpo, mas não atravesse. Não faz com que o seu corpo se esfrie. Então, eu preciso levar um casaco corta-vento impermeável? Sim. Principalmente dependendo do destino que você vai e das atividades que você for fazer. E eu posso levar os casacos que eu tenho em casa pro intercâmbio? Olha, você pode levar, sim, os casacos que você tem em casa pro intercâmbio, porém, eles não serão suficientes. O que eu fiz, por exemplo? Eu levei alguns casacos que eu tenho aqui, mas eu sempre usava eles com um casaco corta-vento por cima, porque acabava que era muito frio. E a roupa que eu tenho de frio aqui do Brasil não suporta aqueles ventos que tem lá fora. Então, é essencial que você, apesar de usar a sua blusa de frio, você coloque um outro casaco por cima, que era realmente o que eu fazia durante o intercâmbio. Isso é interessante porque nem todos os lugares pra onde você for, você precisa ficar usando o seu casaco impermeável, o corta-vento, o tempo inteiro. Quando você chega na escola, por exemplo, ou em um restaurante, você precisa realmente tirar o casaco, porque os lugares são aquecidos, então você não precisa ficar usando. Então, se você for um pouco friorente, talvez seja legal você ter aquele casaco que você gosta, aquela jaqueta, então você tira e tá com aquela, tá com a arrumada e tá tudo ótimo. Agora nós vamos falar sobre touquinhas, protetores de ouvido, coisas pra tampar, assim, o rosto. Só pra você ter uma ideia, todos os dias eu usava touca. Eu só não usava mesmo quando eu esquecia ou quando eu estava usando o meu tampão de ouvido, que era maravilhoso, eu amava usar aquilo. E também tinha dia que eu usava, por exemplo, só o tampão ou só a touca. Algo que eu não saía de casa sem também eram as luvas. Isso porque era muito frio e as pontinhas dos dedos, assim, geralmente congelam. Mas não é aquela luva enorme, gigante, não. É uma luva mais, que é mais juntinha, assim, nos dedos. Essa aqui, por exemplo, é uma luva mais grossinha, sabe? Ela é bem, bem grossa. E era justamente a que o Dani usava quando a gente estava fazendo alguma atividade na neve. Por exemplo, a gente fez o snowboard. Vem, calça pra frente, calça pra frente. Isso, isso. Isso, vem mais, vem mais. A gente também fez o snow tubing e tal. Ele usou essa luva quando ele estava fazendo essas atividades. Principalmente porque eram ao ar livre e também a gente entrava muito em contato com a neve. E acaba que a neve molha, como eu expliquei pra vocês. Então, acaba que essa luva é impermeável. Então, ela não deixa também que sua mão entre em contato com essa neve fria, essa água fria. E deixe sua mão mais fria, congele sua mão. Por exemplo, quando a gente estava fazendo snowboarding, eu estava com a mão praticamente congelada. Eu comprei uma luva aqui no Brasil e ela não funcionou durante o snowboarding. E fez com que minha mão ficasse totalmente congelada. O Dani comprou essas luvas lá e eu resolvi não comprar. Então, eu estava fazendo atividade, só que minha mão estava dura e congelando e eu não estava aguentando mais. E ele resolveu me passar as luvas dele pra fazer com que ficasse mais quentinho. Mas não funcionou. Então, é uma dica. Tipo, não tire a sua luva do meio da atividade porque ela não vai esquentar de novo. Então, o que rolou? Ele me passou, a minha mão não esquentou. E a dele também, né, só tendeu a piorar, assim. Então, quando eu passei de novo a luva pra ele, por exemplo, porque ele também não aguentou ficar com a minha. Ela não voltou a ficar quente, ela não se aqueceu de novo. Então, evite tirar a sua luva quando você estiver fazendo alguma atividade dessa. E as toucas também, gente. É muito fácil de encontrar a touca lá. Então, se você não quiser comprar aqui no Brasil, vale você comprar lá. Mas aqui no Brasil também tem umas fofas, né. Mas você tem que prestar atenção na grossura delas, por exemplo. No material que ela é feita. Porque, dependendo do material, às vezes ele tem muitos furinhos, assim. Então, o vento acaba entrando e não funciona também, entendeu? Agora, quanto aos cachecóis. É essencial que você tampe essa parte, assim, ó. Do seu pescoço. Eu comprei uns cachecóis aqui no Brasil e foram ótimos. Justamente em uma loja especializada nisso. Então, eu comprei nela. Comprei vários, assim. Um aqui pra colocar aqui no pescoço. E outro também, que ele era como se fosse uma tiara que você coloca no cabelo, sabe. Só que ela descia, vinha até aqui. Então, você ficava usando aqui, ó. Tampava essa parte do nariz e a boca. Isso é importante, porque dependendo do quão frio estiver no local. Você evita que seu nariz congele tanto. E seu rosto também entre tanto em contato com isso. Porque quando você estiver lá no intercâmbio, você vai perceber que a sua pele fica diferente. A partir do momento que você vai recebendo, assim, tanto vento no rosto. Sua pele vai ficando mais seca. Vai agredindo mais. Entendeu? Então, quando você pode usar essas peças, assim, pra te proteger, é importante você usar. Outra dúvida aí é sobre a bota. Será que eu preciso comprar uma bota, assim, quentinha? Uma bota cabulosa, assim, pra ir pro intercâmbio? Como funciona isso? Olha, quando eu fui pro intercâmbio, eu tinha uma bota que era específica pra inverno. Então, ela tinha uma lã por dentro pra deixar o meu pé mais quentinho. O solado dela era diferente. E também, ela era impermeável. Isso é importante por quê? Da mesma forma que o casaco precisa ser impermeável, a bota também precisa. Porque quando você entra em contato com a chuva, ou, por exemplo, com a neve, que acaba que você pisando, né? Você tá em contato direto ali com a neve. Isso faz com que a água ali entre em contato com o sapato e acabe entrando nele, molhando o seu pé, molhando a sua meia. E isso faz com que o seu pé fique mais frio. Então, você acaba congelando o seu pé. Então, é essencial que você tenha, realmente, um calçado adequado pra situação. Imagina, choveu muito. Quando chove, geralmente, o asfalto, ele fica mais escorregadinho. Se você tá usando um sapato que ele não tem uma aderência específica pra aquela situação, por exemplo, um solado que tem um certo tipo de diferenciação embaixo, ele não vai, realmente, se fixar ao sol e, às vezes, ele vai derrapar, fazendo com que você caia. Então, é essencial que você tenha um sapato com um solado específico, sabe? Por exemplo, lá em Vancouver, chovia muito. E uma das coisas que a Rochimano sempre falava pra gente é pra não correr na hora que vê o ônibus. É uma coisa simples que eu espero, gente. Isso pode acontecer. Você pode, realmente, escorregar ali na água ou, realmente, na neve e se machucar. Então, preste bastante atenção ao solado e, também, essa questão de ser impermeável. Vale destacar que, por exemplo, internamente, é preciso que você use uma meia, assim, mais de algodão, mais reforçada, pra deixar o seu pé mais quentinho também. Tem algumas meias específicas nessas lojas, assim, especializadas em inverno. A última dúvida é sobre levar ou não uma bolsa, uma mochila. Sério, gente. Uma das coisas que eu mais senti falta no intercâmbio foi de ter uma mochila, de ter uma bolsa, assim, na hora de sair de casa. Porque quando eu tava indo pras aulas, eu tinha uma mochila. Eu saia de mochila. Mas, por exemplo, quando eu queria ir pra um parque, quando eu queria ir pra um restaurante, eu acabei não levando as minhas bolsas, que eu saio, geralmente, aqui no Brasil, para o intercâmbio. Então, isso foi uma das coisas que eu mais senti falta. Não deixe de levar, aí, então, a sua bolsa pra sair. Deixe ela lá, arrume um cantinho pra ela na mala, porque ela vai fazer falta pra você. Uma outra coisa que também é essencial e que eu levei é uma doleira. O que que é isso? Essa doleira é, tipo, uma pochete pequenininha, assim, ela é mais fininha também. Então, você coloca dentro da calça. Isso é essencial, porque faz com que você saia de casa com uma, tipo assim, uma blindagem maior. Vamos supor, as pessoas não sabem que você ali tá levando uma doleira, então não sabem que você tem dinheiro ali guardado, não sabem que sua identidade, seu passaporte tá ali. Então, é uma forma de você ficar mais seguro levando dinheiro, por exemplo. Durante a minha viagem, eu levei pouco dinheiro no cartão. Eu levei mais dinheiro físico. Então, pra mim, isso era muito importante. Podemos falar depois também sobre essas formas de levar dinheiro realmente para o intercâmbio. E a gente pode conversar sobre isso depois, em um outro vídeo. Comenta aí embaixo se você quer saber sobre isso. Então, eu colocava a doleira dentro, assim, da roupa e ficava aí tranquila, linda, leve sopa. E também, dependendo do casaco que você estiver usando, também vai ter espaço pra você guardar essas coisas nos bolsos. Então, por isso que é importante reparar nisso tudo na hora que for comprar um casaco impermeável, por exemplo. Será que ele cabe no seu celular? Será que dá pra você colocar a sua identidade? Então, preste muita atenção nisso. E aí, vamos lá. Dicas anotadas? Então, o que não pode faltar? Primeiro, você precisa levar segunda pele, você precisa pensar no seu casaco, você precisa pensar nos pecinhas aí, nos itens que você vai usar pra se esquentar. Você precisa pensar no calçado. E também, você precisa pensar justamente nas coisas adicionais, por exemplo, numa bolsa que você quer usar, numa mochilinha. Então, lembre disso tudo quando você estiver arrumando a sua mala. Então, são dicas aí essenciais pra você colocar, que são as básicas que você precisa ter na mala durante o intercâmbio no inverno. Agora, se você tem alguma amiga, amigo, que vai fazer intercâmbio ou vai viajar pra fora do país, manda esse vídeo pra ele pra ajudar pra dar uma luz aí na hora de começar a arrumar a mala. E eu espero, claro, que você tenha curtido, curtido demais, dá o seu like, se inscreve no canal, porque eu vou ter vários vídeos sobre intercâmbio aqui, sobre invernos, sobre looks, sobre roupas que você pode usar, dicas pra colocar na mala. Eu tenho certeza que você vai adorar ficar por aqui. Tem vários vídeos aqui no canal também sobre a escola que eu estudei, também sobre a agência que eu fui fazer intercâmbio, tudo isso. Eu espero que você curta essa dessa rotina. E também, vale acompanhar no meu Instagram, que é o arroba diário da minha Carvalho. Lá eu conto como que vai ser a minha rotina depois de voltar no intercâmbio. E também várias dicas pra você e pro seu intercâmbio fazer o seu intercâmbio sonho. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Até semana que vem com mais vídeos. Tchau!